É Natal, rapaz Cara, você parece que tem 6 andares Ninguém dorme Ninguém dorme Ninguém dorme Pô, acende a luz aí que eu tô filmando Ninguém dorme Eu também dorme Tem um colchão aqui pra ninguém Pô, meu irmão Boa fracote Ih, tapa na cara é fora Tapa na cara não Ninguém dorme Vai, vai Vamos expulsar todo mundo da casa É, pô, vai expulsar todo mundo Vai cobrar mais caras Caramba Agora vamos Quero ver Santoro Quero ver Santoro vai fazer isso Boa sorte Boa sorte Cara, irmão O Rodrigo vai aumentar o lugar Muito difícil Caramba A Lana ficou bolada Foi tarde, gente Pô, meu irmão Mas ela que escolheu namorar com o Rodrigo Quem brigou, né? Essa aqui falou assim Ah, coitada Lana ficou bolada Ficou bolada Ela falou assim Brigou, né? Não é, pô, ninguém brigou, meu irmão A cara dele Fala tua Vai filmar, sacanagem Ah, sacanagem é o caralho Rodrigo, ai, ai O Vitor tá aquecendo água pra jogar na cara do Rodrigo Vista Fala tchau, mãe